A Fundação Tiradentes avisa que o Serviço Odontológico da Polícia Militar do Estado de Goiás abrirá no dia 2 de maio de 2012 as inscrições para o tratamento na clínica geral, exclusivamente para dependentes de policiais militares acima de 15 anos. E se encerrarão quando o número de inscrições planejadas completarem. São 100 vagas. Os telefones do Centro Odontológico para a inscrição são 3235-6124 e 3235-6141. Uma observação importante é que para serem atendidos é necessário que se inscrevam em lista de espera. As listas de espera só reabrem para novas inscrições depois que 80% dos inscritos anteriormente forem chamados para iniciar o tratamento. Então, anote bem esse aviso, ok? Segundo o Coronel Eloy, presidente da Fundação Tiradentes e comandante de saúde da PM Goiana, o serviço odontológico foi criado para prestar atendimento clínico e especializado aos policiais militares e seus dependentes. E a Fundação Tiradentes conta com a Odontoclínica, localizada no HPM, além de diversos consultórios odontológicos localizados dentro dos batalhões em vários interiores do Estado de Goiás. Por isso, nunca se esqueça, é a Fundação Tiradentes promovendo o bem-estar do policial militar e família.